Sentimentos e emoções. Esse é o nome do projeto que vem sendo desenvolvido em duas escolas aqui do município de Caçador. Um projeto que trabalha com sentimentos e emoções das crianças em sala de aula. Aqui ao meu lado a professora e também idealizadora desse projeto, a Karine Lia Basso, para contar para a gente um pouquinho de onde surgiu a ideia e o que é esse projeto, Karine. Esse projeto surgiu pelo fato de que eu observei muitas encrencas, brigas, discussões. As crianças não controlavam suas emoções em determinadas situações. Então aquilo eu percebi que estava prejudicando no desenvolvimento deles. Então eu tinha que buscar uma maneira de solucionar esse problema para que o aprendizado deles pudesse evoluir. Então eu criei esse projeto, Sentimentos e Emoções, onde fazem três meses que ele está sendo realizado. E muitas dessas atividades foram construídas juntamente com eles. Porque eu acredito que a participação deles no contexto se torna um aprendizado mais significativo. Quais as mudanças que você percebeu nesse tempo de execução desse projeto? Primeiramente, o autocontrole. Eles começaram a controlar as suas emoções, a pensar antes de agir, a ajudar o colega quando percebiam que ele estava com alguma necessidade de ajuda. Então eu te digo assim que foi um projeto maravilhoso. Esse projeto teve duração de três meses? Isso, três meses. E hoje se encerra aqui na Escola do Castelhano. Eu pretendo continuar porque nesses meus 27 anos de profissão, esse foi o melhor projeto. O retorno dele foi imediato e necessário para a aprendizagem dos alunos. E observando ao fundo o Jardim da Vida. Explica pra gente um pouquinho o porquê dele aqui, Karine. Esse Jardim da Vida, ele contém a ação dentro do miolo. Ele tem perguntas, por exemplo, o que podemos fazer quando estamos tristes, o que podemos fazer para continuar nossas amizades, o que podemos fazer para sermos felizes, o que podemos fazer para termos um mundo melhor. São perguntas que foram elaboradas por eles. E nas pétalas, cada criança escolheu uma pergunta e eles tinham que dar a resposta nas pétalas. E no final de todo esse trabalho, nós vamos ter o Jardim da Nossa Vida. Que são perguntas essenciais para a convivência do ser humano. Como a nossa escola é integral, os alunos ficam maior parte na escola do que com a própria família. E no período da manhã, eles têm uma atividade que é o sócio emocional, que também ajuda nesse desenvolvimento. A escola também faz reuniões com os pais abordando esse tema. Então, é um contexto, porque eu acredito que sozinha, em sala, eu não consigo fazer nada. Eu preciso do apoio de um todo, do pai, família e escola, para que as nossas crianças tenham sucesso no futuro deles. E com certeza vão ter esse sucesso. Terão, com certeza. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.